Stronger Hii, Wellil, koi De que o squee Sega ai fã pra que as prendensas Sega mano Dij Novinho me falou Me falou, me falou Tô piropada, de ba richtig Pra cantar porra vai, caralho Pensa da porra vai, pensa da porra vai, caralho Pensa da porra vai, cara Tudo dando na onda do lança, onda do lança, onda do lança E na onda do balão A tropa, a tropa do safadão, a tropa do safadão, a tropa do safadão O Quebo Rebim vai te botar, vai, 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 vai te botar Mano Cris vai te botar, Primo B vai te botar Olipim vai te botar, vou botar na Jerex Passa a buceta nos criminosos Passa a buceta nos criminosos E aí novinho Passa a buceta nos criminosos Vai, caralho Vai, porra vai, caralho Vai, porra vai, caralho Vai, porra vai, caralho Pensa da porra vai, caralho Vamo nessa Pensa da porra Muito rígido Aqui no Jacaré Os criatibanca Hoje tu vai fuder Na onda do lança Na onda, na onda, na onda do lança Na onda, na onda do lança Piscondrola 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 Gosta de, gosta de Fcia que eu fuder Na onda do lança Ela gosta de tacar na pele, ela gosta de jogar dentro Tá preparando, tu vem com a sereca, tudo tá pronto pro caô Nós foge na onda do lanta, nós foge na onda da barra Se ela tiver carica, nós aperta pra lançar no brote Brote, o fundo do 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 fundo Váuninha, Váuninha, não para não, caralho, vem Você que tem aquela amiga chuparina, vem, vem É, bode vir Valera Gaias, balandra Porra Não vem pra lá, vai pra lá, vai pra cá issen, aci, 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 aci Pode vir Cum-mum-bum-bum velinho, chie Ou picopou quer de me peu de pé Cacá o peru na fofota dos jacaré Cum-mum-bum-bum velinho, chie Ou picopou quer de me peu de pé Cacá o peru na fofota dos jacaré Fala-ha-ha, alandra-mente Sagau o Piru na landra, na fofota do Jacaré A Rlanda é médio, a menina inocente Alô do TH do Pica Pau, sua mais juninho Para de cá o ar e de cá o gatinha, deixa de ser boba Moleque não chupa, e aí garoto! Para de cá o ar e de cá o gatinha, deixa de ser boba Moleque não chupa, aperte o marido pra outra O Mano, o Mano, o Mano, o Clevinho toca só que te esbola Na onda do lança machucana e focorra Vão e alombra e as tropa na fazenda Vente pega firme e arrebenta a tua tcheca Relíquia aqui no jaca, os moleque da fazenda Tcham! Tcham! Vente, vente, vente pega firme e arrebenta a tua tcheca Relíquia aqui no jaca, os moleque da fazenda Vente que pega firme e arrebenta a tua tcheca Relíquia aqui no jaca, os moleque da fazenda Eles, eles te car decay, 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 decay Tcham! Catuca, 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 catuca ela no clima O bonde da fazenda Vai sarra na sua xereca Mas a rana é só xereca Bola, 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 boladão de pau duro Olhou, deixou cair um sorriso, vou começar mena duro Boladão de pau duro Vamo né, vamo né, vamo né assim Vem, piranha, e deixa de gracinha Tudo vai ficar louco na cor, lança da fadinha Faz aqui no jacaré Faz aqui no jacaré Ei, nós tá chapadão de lança aí Tá fadinha, tá fadinha Tá fadinha, tá fadinha Isso vira febre nos bailes funk Faz aqui no jacaré, tu vai entrar na vara Tu vai ser trapos clinha que o relóg é sempre tchan É o lança da fadinha É o lança da fadinha Vai lança a buceta, 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 buceta Pão a onda do lança Lançar a buceta, 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 buceta Pão a onda do lança A CIDADE NO BRASIL